Fala aí meus amigos, beleza? O vídeo de hoje eu quero trazer uma novidade aí que é a automação da Robotip que eu tô experimentando aí já completando um mês agora. Então isso aqui foi uma parceria que eu fiz lá com o Breno da Robotip, ele me abordou e me perguntou se eu não gostaria de conhecer, né, e de testar a plataforma, de ver como ela tá performando, né, e poder talvez comparar com o Layback, já que eu tenho aqui um canal muito focado em cima do Layback e eu aceitei aí essa parceria com ele e estou então testando aí há um mês essa plataforma aqui de automação da Robotip. Então, Robotip, pra quem não sabe, já tá aí no mercado há muito tempo, né, já tem bastante tempo já que eu conheço o canal deles. Logo lá no início do meu canal, o Breno até chegou a conversar comigo sobre possíveis parcerias, mas na época não era interessante pra mim, né, mas agora com, de fato, né, a automação ficou, né, entrou dentro aí do meu escopo do que eu gosto de observar, do que eu gosto de testar e eu aceitei então. E assim, vou testar, assim, longamente, né, não foi só esse mês, né, eu vou seguir testando aí e desenvolvendo métodos. Trouxe alguns métodos pra cá, pra testar na Robotip, que estão completando aí agora o mês, com resultados variados, né, impressões variadas. Toda plataforma de bot muda muito de um para o outro, né, eu já testei também a plataforma do BFBotManager, e eu gostei, eu gostei dessa aqui, né, gostei do BFBotManager também, mas depois que a gente já colocou muito tempo no layback, né, pra fazer os nossos testes e pra aprender o layback, é bastante complicado entrar numa plataforma nova, né, cada plataforma, a pessoa que fez essa plataforma, né, que desenvolveu essa plataforma tinha uma coisa em mente, né, tinha algo em mente na hora que fez isso, e a plataforma é um reflexo disso que a pessoa tá pensando, né. Então, cada plataforma foi feita de uma maneira e a gente se habitua àquela maneira de pensar daquela plataforma e tem dificuldades na hora de fazer a adaptação, né. Então, a dificuldade que eu tive aqui na robotip até o momento foi até assim, da minha capacidade de explorar a plataforma com as coisas que ela tem, né. Eu cheguei aqui e mais ou menos peguei os meus bots do layback, tentei passar pra cá algumas coisas, pra ver como elas se saíam, mas na verdade, né, a plataforma em si, com as suas propriedades, ela oferece muito mais que isso. Então, o processo que eu tenho que fazer pra seguir, assim, conhecendo a plataforma é de inventar novos bots, né, bots que não são possíveis no layback. Eu fiz alguns aqui e já tem, né, alguns resultados, mas eles não tem um mês ainda, né, foi coisas que eu fui pensando depois, porque a plataforma aqui da robotip, ela oferece um número de característica de entrada e possibilidades de entrada que é muito maior do que no layback, né. Então, isso é uma propriedade que tem aqui, né. Muitas coisas que não tem lá no layback tem aqui, algumas coisas tem no layback, claro, também, né, não tem aqui, mas o que eu tô tentando pontuar com isso é só esse aspecto, né, que eu ainda tô no processo de tentar olhar isso aqui como se fosse o layback e tentar fazer coisas que eu fazia no layback aqui e não é bem isso que eu deveria tá fazendo, né, eu deveria tá explorando coisas novas da plataforma pra fazer bots diferentes que eu não conseguiria fazer no layback, mas isso é um processo lento, né, não é um processo que a gente consegue fazer, assim, de uma hora pra outra, né. Então, eu coloquei bots pra rodar aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bots que eu coloquei pra rodar aqui na plataforma da robotip, né, e fiz aí, claro, né, os bots também aqui na, no layback, né, no layback bot e na exchange do layback, né, por que na exchange do layback e não na Betfair? porque os bots aqui da robotip, eles rodam na Betbra, que é também aí uma white label, né, da Betfair, então, eles rodam também numa white label, então, a gente tem que comparar aqui o white label com o white label, né, eu já fiz alguns vídeos aí no passado demonstrando que as diferenças entre o funcionamento das white labels e da Betfair é bastante significativa. No fim das contas, os resultados se equilibram, mas essa repetição das entradas, ela não acontece da mesma forma, né. Então, tem ali, né, o resultado aqui da... o resultado total que eu tive aqui testando esses bots na exchange do layback foi de menos 17 reais, um pouco camuflado por conta dessa entrada única aqui que aconteceu no vovô, num vovô que eu tentei fazer aqui, né, um pouco diferente, teve uma entrada só no mês e conseguiu ser um head, né, é uma coisa espetacular, né, que era aqui uma stake de 35 reais, e esse mesmo robô aqui na robotip nem fez a entrada, né, não aconteceu essa entrada, então, o resultado total aqui de todos os meus bots aqui na robotip é menos 6,98. Então, eu acho que eu quero falar primeiro aqui quais que são, assim, né, como eu tô vindo do layback e a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo também provavelmente utiliza o layback, eu vou falar, assim, das vantagens e das desvantagens que eu percebi até agora, contando, né, claro que tem um mês que eu tô usando, né, isso tem que estar em mente, né, eu vou seguir usando e provavelmente eu vou observar algumas outras coisas ainda, depois eu vou fazer mais vídeos aí no futuro sobre isso. Então, quais que foram as vantagens que eu observei até agora, então, nessa automação da robotip quando comparada ao layback? Então, a primeira vantagem é que essa plataforma aqui da robotip, ela já tem uma plataforma estruturada pra negociação de bots, tá? Não negociação no sentido de venda do bot, me parece que não é possível fazer isso, mas você pode alugar o seu bot, né, deixar com que o seu bot trabalhe na conta, né, na conta da White Label de outra pessoa. Isso acontece porque eles já tinham um sistema de aluguel de robôs de alerta, né, isso já existia na plataforma, e a automação deles, na verdade, é pegar esses robôs de alerta e tornar esses robôs de alerta capazes de fazer as entradas no mercado, né, então, por isso, né, eles já têm essa plataforma estruturada aí pra você alugar bots, tá? Que é uma grande vantagem pra quem já tá pensando nisso, né? Eu tenho pensado e num dia, dispensado no outro, não sei ainda direito qual que é a minha posição frente a isso aqui, né? Tem um backtest integrado, né, pra quem gosta desse tipo de coisa e pra quem utiliza backtest, né, não é a minha praia, né, eu já, muitas vezes aí já me manifestei em relação a isso, e tem ali o backtest integrado dentro da plataforma que você pode utilizar e do backtest já sai até mesmo direto o seu robô configurado, né, do backtest que você faz, né? Tem uma quantidade imensa de condições e estatísticas pra entrada. É tanta coisa que tem pra você selecionar que eu não consigo nem, assim, tem coisa ali que eu não consigo nem saber como usar, assim, né? Uma coisa que eu fiz aqui, um bot que eu fiz aqui, e que não era possível lá no layback, por exemplo, é um bot que utiliza a posição dos times na tabela pra realizar as entradas. Utiliza o critério de qual posição que o time tá ali na tabela de pontos corridos pra fazer a entrada. Outro bot que eu tentei fazer aqui, que até agora não deu resultado bom, mas é um resultado que eu uso trabalhando, né, manualmente, e eu tenho um resultado, é o melhor resultado que eu tenho trabalhando manualmente, que é um bot de over, que trabalha com a quantidade de gols feitas na faixa de tempo do jogo, e aqui também tem essa opção de selecionar, né, quantidade de gols, média de gols que o time fez num determinado espaço de tempo do jogo, né, ali no caso, 30 a 40 minutos, 40 a 50 minutos e tal, né, é muita coisa, muita coisa mesmo que tem na hora que você vai começar a configurar o robô, essas estatísticas pré-live e as estatísticas em live também, é uma quantidade muito, muito grande mesmo, nesse aspecto é muito superior ao Layback Bot, viu? E, né, por conta disso, né, por conta de ter essa quantidade imensa de características que ele consegue observar e você colocar isso como critério pré-live ou em live, parece, né, que é, digamos assim, ideal. Se não for ideal, é muito mais, é muito mais capaz do que o Layback, né, no caso, o Layback Bot, de reproduzir métodos manuais. Isso é uma coisa que as pessoas tentam fazer muito no Layback Bot, eu já critiquei isso várias vezes, né, eu ainda não encontrei alguém que conseguisse reproduzir métodos que faz manualmente com, assim, com um rendimento que fosse pelo menos parecido, né, não encontrei ainda. E aqui, dada, assim, a quantidade muito grande que tem, né, de coisas que você pode selecionar, de critérios que você pode selecionar, eu acho que talvez, não que, não sei se é possível, né, mas pelo menos parece mais adequado tentar uma coisa assim aqui do que lá no Layback, né. As desvantagens que eu observei até agora, né, é que ele faz uma tentativa de correspondência apenas no mercado, tá, não é que nem o Layback Bot que faz, né, se ele falhar a primeira, ele tenta novamente, né, se ainda estiver dentro do espaço de tempo e se as condições do jogo permanecerem iguais, ele tenta mais de uma vez, né, aqui ocorre apenas uma tentativa de corresponder, é uma coisa que acontece também no BF Bot Manager, né, demorei a entender que o BF Bot Manager era assim, né, no início e depois tinha outra pessoa testando comigo, na época a gente foi conversar, procurar o CID, né, e a gente descobriu lá na época que também o BF Bot Manager era assim, né, ele só tenta corresponder uma vez, se essa tentativa de correspondência não der certo, ele não vai tentar fazer de novo, né. Eu achei a interface dele menos intuitiva quando comparada ao Layback Bot, né, talvez seja também porque eu comecei a mexer com isso agora, fiz poucos bots, talvez daqui a pouco eu descubra até que é mais interessante, né, mais fácil do que o Layback Bot, porque na estrutura dele você vai montando como se fosse, como se eu fosse pegando vários módulos e fosse fazendo assim, uma série de módulos diferentes e essas são as suas condições de entrada, depois você coloca um módulo também com qual o mercado, com o tempo, né, é um pouco, achei um pouco menos intuitivo, porque no LBB já tem todas aquelas abinhas, né, e você só vai clicando nas abas ali e selecionando o que você quer colocar em cada uma delas, né. Não tem cashout, né, não tem cashout da sua entrada, isso eu não sei nem se eu posso dizer que é uma desvantagem aqui da plataforma, porque no Layback tem cashout, mas é aquela beleza para funcionar, né, não que seja um problema do Layback Bot exatamente, né, um problema do mercado, né, uma dificuldade mesmo, né, que um humano não teria, o robô acaba tendo, né, essa dificuldade do cashout, e aqui não tem nem a opção de cashout, né, aqui todas as entradas são feitas para ficarem, então até o final do jogo ou até o fim do mercado, né, e não tem também a seleção do gap do mercado, né, então eu acho que métodos com faixas de ódio muito longas, né, podem acabar entrando em algumas roubadas aí, né, se a pessoa não tiver muita experiência, não entender muito bem nessa configuração do mercado, ela pode acabar aí tomando uma rasteira do mercado aí, por não ter essa seleção do gap, né. Então, de todos os bots que eu fiz, eu tive aqui 103 entradas, mas só que tem três bots feitos aqui que não tem aqui, né, as versões aqui no Layback, porque eles não são possíveis, né, mas aqui no Layback foi um número muito maior de entradas, né, foram 180 entradas. Então teve já um bot de cara logo ali na primeira semana que eu já vi que ele não tinha condições de funcionar, porque ele não estava entrando mesmo, assim, ele não estava conseguindo, né, lá na plataforma da Robotip, ele não estava conseguindo entrar. Que é esse aqui que é um bot de over 2,5, que aqui no LaybackBot ele estava já com 19 entradas, né, e 20, já tinha acumulado 23 reais aqui de lucro, e aqui ele tinha feito, né, até aquele momento ali apenas 5 entradas, e coitado, não tinha acertado nenhum daqueles greens que o Layback, o Layback, lá no LaybackBot acertou, né. Então, não que ele podia ter acertado os 5, não, foram 4 greens lá, né, ele podia ter acertado 4 greens aqui e ter tido um red, né, mas a questão não é essa, não é se está tendo red ou se está tendo green, foi a quantidade de entradas que é muito discrepante, né, muito mesmo, assim, né, ele entrou um quarto das entradas apenas, e aí eu achei melhor, então, né, encerrar, porque é um bot que ele, conforme ele acumula, né, os heads e tal, ele chega, ele tem um drawdown muito alto, né, então, quando eu já vi que não estava, assim, né, entrando num bom número de entradas, se ele tivesse um drawdown pequeno, né, dava até para deixar rodando ali para ver, mas com um drawdown muito alto, realmente não era uma boa ideia, então, eu já encerrei, né, parei ele aqui, parei ele aqui também, né, e ficaram só, então, os resultados aí, né, esse aqui de vovô, eu já mostrei, né, que lá na, que lá na exchange, ó, que lá na plataforma da Robotip ele não fez nenhuma entrada, e aqui fez uma entrada só, ainda conseguiu acertar um head, né, então, vamos para esse 4,5 limite aqui, né, que é um bot de over limit, que aqui na plataforma Robotip fez 17 entradas, R$8,30 de lucro, e aqui ele fez 30 entradas, R$9,79 de lucro, essa coisa de ter uma diferença muito grande no tamanho de entradas, nem sempre ela se traduz em mais head ou mais green, né, eu já percebi que quando o método é bom e funciona, isso quer dizer muita, muito pouca coisa, assim, né, isso aqui é um exemplo interessante, né, mais ou menos metade das entradas, resultado financeiro parecido, né, isso aqui é um bot de back no segundo tempo, né, fez aqui na exchange do layback, 36 entradas, menos R$7,98 de lucro, e aqui fez 21 entradas e tem menos R$12,00 de lucro, né, esse aqui que foi o que me deixou mais, assim, chateado, assim, né, porque eu contava que seria um bot muito fácil de traduzir para a plataforma da RoboTip, e isso acabou não acontecendo, que é um bot aí de over 0,5, um bot bem simples de over 0,5, que aqui fez 42 entradas e teve 4,28 de green, enquanto aqui ele fez 22 entradas e teve menos R$11,00, assim, né, foi, assim, é, o caso, né, as entradas que ele conseguiu fazer, a maioria aí foram os heads, né, então acredito que no longo prazo possa até equilibrar, não acho que isso signifique que ele não vá funcionar aqui, mas talvez, né, me chama a atenção para talvez eu tenha que dar uma olhada, assim, se tem alguma coisa que eu posso melhorar na situação dele aqui, na plataforma aqui da RoboTip, para ver se ele se aproxima mais daquele outro lá, né, porque até agora está com resultado aí que não é muito legal, né. E o último aqui, um bot de under 3,5, esse under 3,5, ele não está bem mesmo, né, nesse período aí, que foi o mês de maio, de final de campeonatos, fez aqui 52 entradas menos R$11,95, e aqui 17 entradas e menos 0,92 centavos apenas, né, um resultado menos pior do que o resultado que eu experimentei lá no LaybackBot, né. E aí eu fiz aqui dois tipos de bots que são bots que só poderiam ser feitos aqui, né, cujas características que eu posso selecionar pré-live só tem aqui e não tem lá no LaybackBot, né. Esse aqui é um bot de empate, que é um método que eu já utilizo há muito, muito, muito tempo, né, tem vídeo aqui muito antigo no canal sobre isso aqui, que na época eu fazia isso aqui lá com Martingale, né, e todos os estudos de empate que eu fiz naquela época me levaram a conseguir trabalhar de forma, assim, bem interessante aqui nesse mercado de empates, que é um mercado tão, assim, esdrúxulo, né, para a maioria das pessoas, e eu consegui aqui, né, de colocar, consegui selecionar as características que eu preciso, né, pré-live, né, para poder apostar no empate, e acabei tendo um resultado fabuloso aqui, né, em 15 entradas, 31 e 50. Não sei se é sorte, né, ou se de fato tende a funcionar aqui, né, mas, é, observando depois os jogos, né, eu olhava aqui que ele fez a entrada, ia lá olhar o jogo, eu via que estava dentro do método mesmo, né, que estava realmente de acordo com o jogo, que eu não, jamais trabalharia nessas ligas aqui, né, coloquei ele em geral, mas é coisa que eu trabalhei só na Série B do Campeonato Brasileiro e na La Liga, e aqui acabou funcionando, mas no layback bot não dá para fazer. E aqui, né, o over, né, o over que eu faço e que eu tentei traduzir aqui, mas até agora, né, até o momento, é, não está indo bem, e eu estou também analisando os tipos de entradas que ele está fazendo para ver se está de acordo com o que eu quero, né, se está de acordo com o que eu acho que ele tem que fazer. Mas esse aqui é um método de altíssima variância, quase assim de extrema variância, então o fato de ter tido aqui cinco heads em sequência não quer dizer nada para esse método, né, e tem aqui, né, eu estou fazendo em um modo, assim, de experimento ainda, né, então tem um aqui feito com o critério dos jogos feitos pela casa, outro com o critério dos jogos sofridos pela casa, e nenhum deles ainda conseguiu aqui encontrar um green, né. Então é isso, viu, galera, é bem intimidador, assim, né, começar a utilizar outra plataforma, tentar extrair alguma coisa de uma plataforma nova, mas, né, eu estou tentando aí, e até agora eu estou com resultados, assim, indo, né, caminhando. Aqueles resultados ali que eu mostrei, podia ser tudo red, né, mas vê que praticamente eu não ganhei nem perdi nada, né, a coisa está seguindo mais ou menos bem aí, né. Então se você quiser testar aqui a plataforma da RoboTip, né, tem as opções aí de plano anual, e também para testar por um mês, né, eu vou deixar um link na descrição, né, abre aí a sua conta aqui na RoboTip através do meu link, que aí você vai estar dando uma força para o canal, né. Essa série vai ser longa, né, ela não acabou ainda, ela está só começando, né, esses são os resultados do primeiro mês das experiências que eu fiz, e depois, conforme eu tenho a capacidade de criar mais bots, eu vou, então, trazendo essas experiências, esses experimentos aqui, né, vamos ver como vai ficar o resultado aí para o segundo mês, né. E para quem, assim, está com medo, né, de começar a mexer com uma plataforma nova, com uma coisa nova, aqui, né, dentro da plataforma tem aqui vários vídeos do Breno, né, que é da RoboTip aí, dele ensinando a fazer, né, dele ensinando quais que são as características, qual que é a lógica dos robôs, né. Eu fiz isso aqui, é, tudo, tá, eu assisti quase todos esses vídeos aqui, só, assim, os que não me interessavam, né, que não eram coisas, assim, que eu iria precisar utilizar, mas, assim, os vídeos de montagem de robô, sobre automação e sobre tudo mais, eu vi tudo aqui dele, né, eu não sabia nada, assim, né, e fui vendo ele explicando, existe uma lógica, né, para a montagem do robô, para como ele, para como ele deve ser construído, constituído, as fases, né, e aqui tem todas essas aulas, então, né, para quem quiser aí também começar a experimentar esse bote aqui da RoboTip, tá. No geral, então, eu acho que é uma plataforma que está bastante sólida, né, está chegando e começando já, assim, com um produto muito bom, né, oferecendo a automação, e o que mais me impressionou aqui dentro, né, que eu não vou falar nesse vídeo, que eu vou falar em outro vídeo aí que vem no futuro, é essa inteligência artificial aqui, né, que eles chamam de uma inteligência artificial, que dá aí umas tips para o dia, né, umas tips de jogos para o dia, que depois eu vou fazer um vídeo separado sobre ela, beleza? Então é isso aí, se você acompanhou o vídeo aí até agora, obrigado, tá, e lembrando, né, se você quiser aqui experimentar a plataforma da RoboTip, né, e a automação da RoboTip, considera fazer aí, né, a sua inscrição através do meu link, que vai estar aí na descrição do vídeo, né, e no primeiro comentário fixado também, viu. É isso aí, um abraço e até a próxima.